Oi meus amores, cheguei aqui na Casas Bahia, vim pesquisar preços pra vocês e hoje eu vou começar pelo armário de cozinha de Móvili é um Savoy de Cisportas gente, ele tem nicho pra forno elétrico ou micro-ondas gavetas lembrando que eu compartilho vídeos também de outras lojas pra comparação de preços esse custa R$ 1.049 ou em 24 de R$ 49,37 com pés reguláveis, corrediças metálicas tem porta basculante, nicho pra você decorar tem um conjunto de mesa com quatro cadeiras, alagoas, né? por R$ 649 vou mostrar TVs, móveis, elétrons com desconto inscreva-se no canal pra não perder o próximo vídeo e se gostar, deixa seu like cozinha compacta, prisma, seis portas e três gavetas R$ 1.299 também em aço e olha, gente, tem duas portas com vidro nicho também vou mostrar outras cozinhas com design mais modernos mas cozinhaço é sugestão deixada pelos nossos inscritos vou mostrar essa outra pra vocês Itatiaia é a Rose tem uma gaveta, seis portas R$ 999 mesa com quatro cadeiras R$ 649 eu agradeço aos nossos inscritos a todos que estão chegando que deixam dicas sugestões a cozinha Bartira Rubi, pessoal ela tem nicho pra forno elétrico micro-ondas pra você decorar suporte pra utensílios porta basculante vou abrir aqui pra vocês que ainda não conhecem essa cozinha e olha isso tem mais um nicho por aqui e ela também tem porta de vidro vem com balcão tem esse puxador, gente, que é lindo custa R$ 2.399 ou em 24 de R$ 112,92 gente, aqui tem mesa com seis cadeiras estofadas por R$ 3.299 é arrofato lembrando que eu compartilho vídeos de outras lojas pra comparação de preços micro-ondas Consul de 32 litros R$ 799 deixa sua dica para o próximo vídeo e aqui eu vou mostrar pra vocês o refrigerador de 431 litros Electrolux com esse painel lindo, gente prateleiras reversíveis gavetam hortifruti está frios ela não está em oferta hoje está por R$ 6.399 fique ligadinho quando o preço estiver melhor eu compartilho depurador R$ 369 Colomark cooktop 4 bocas Atlas R$ 399 esse é a gás gente vou mostrar móveis pra quarto também sugestão deixada nos comentários e olha esse guarda-roupa com espelho eu vou abrir pra quem ainda não conhece ele tem cabideiros prateleiras gavetas internas bem completinho esse é o espaço e olha gente também tem gavetas nesse lado é o Londres custa R$ 1.599 ou em 10 de R$ 159,90 em MDP mais um guarda-roupa por aqui também com espelho são sugestões deixadas nos comentários tem gavetas internas cabideiros e prateleiras tem gavetas desse lado também é o Fama R$ 2.699 corrediças telescópicas ou em 24 de R$ 127,4 cômada com duas portas é a Recife quatro gavetas MDP R$ 499 é multiuso dá pra usar como sapateira tem gavetas bem espaçosas e o nicho gente se você pesquisa também cama box casal essa Ellen R$ 1.199 é a Prime aqui também tem cômoda com nicho e gavetas é a Gênova em MDP R$ 799 pintura UV 6 gavetas mais uma mais uma cômoda por aqui com nicho é a Herval 729 corrediças telescópicas em MDP aqui tem esse sofá de canto que ele é lindo pessoal olha isso com almofadas soltas R$ 1.199 R$ 1.199 pés fixos 3 lugares se não for essa cor de sofá ou esse que você pesquisa deixa nos comentários assim eu compartilho nos próximos vídeos gente essa mesa ela é linda chegou a pouco tempo aqui na Casas Bahia vem com 6 cadeiras estofadas é a dobo e Martinelli R$ 1.199 assento e encostos estofados pode parcelar em 24 nos acompanha aqui no Youtube no Instagram do canal Rutinha de Tudo um Pouco lá sempre em tempo real se você não receber a notificação aqui no Youtube lá você será lembrado sofá 4 lugares Luiz e Bugatti 2 R$ 2.499 retrato reclinável veludo slim pode parcelar em 24 de R$ 117 e R$ 62 gente mais um sofá bem moderno por aqui Luiz e Fiore 3 lugares R$ 2.599 almoçadas fixas aqui tem um painel com prateleira El Home Patrimar R$ 699 TV até 46 polegadas lembrando que essa pesquisa é feita em São Paulo mas eu sempre vou em várias cidades e compartilho para comparar preços com vocês poltrona spin giratória R$ 999 em Suede giro de 360 graus aqui eu vou mostrar para vocês um rack com design bem moderno tem nichos e ele custa R$ 699 é o Kaemon gaveta prateleira e pés com rodízios e porta ele é super completo mais um rack por aqui por R$ 499 duas portas modelo retrô colibri pode parcelar em R$ 24 e aqui pessoal temos uma estante livreiro book com uma gaveta R$ 419 lembrando que o intuito do canal é pesquisar preços para você economizar e escolher a sua loja preferida para comprar mesa lateral R$ 229 tem poltrona também por aqui pessoal olha isso JS móveis por R$ 1.199 reclinável regulável nós não somos lojas pesquisamos preços e compartilhamos para vocês e olha só painel com prateleira R$ 599 colibri é o Tocantins conhece alguém que gosta de pesquisar preços compartilhe os nossos vídeos de pesquisas para ajudá-lo a economizar sofá formata 4 lugares R$ 1.699 gente mais um rack para trimar por aqui R$ 549 tem uma variedade aqui pessoal de racks móveis lindos esse é R$ 479 é o Lisboa tem vídeos aqui no canal nas playlists lá na Mega Casas Bahia perto da Marginal Tietê que tem cozinhas móveis exclusivos painel de R$ 569 Oi gente olha esse sofá ele não é tão barato mas é super confortável Luiz e Grego de 5 lugares retrato reclinável com rodízios R$ 4799 espuma D28 compartilhamos todos os preços para todos bolsos e gostos gente essa mesa com 6 cadeiras estofadas R$ 2.599 MDP MDF Raquel também design moderno gente tem mais armários de cozinha por aqui que eu vou mostrar para vocês esse branco é o Itatiaia Clean com paneleiro que tem nicho porta de vidro gaveta vem balcão ele tem porta basculante design super moderno balcão com tampo e olha isso R$ 1.599 é modulada de 3 peças pode parcelar em 24 vezes também sugestão dos nossos inscritos eu agradeço a todos que participam esse tem um gavetão R$ 24 de R$ 75 e R$ 26 refrigerador Brastemp 462 litros tem esse painel lindo freezer frost free gavetão art fruit está frio super completo R$ 5.399 ou em 24 vezes lembrando que compartilhamos também de outras lojas e mercados para comparação de preços fique ligadinha no canal mesa de jantar seis cadeiras mil setecentos e noventa e nove nos siga aqui no youtube mesa de jantar mil cento e noventa e nove quatro cadeiras esse armário de cozinha é do Kits Paraná 1999 com oito portas porta basculante dupla nicho para forno elétrico e microondas refrigerador Brastemp 400 litros R$ 4.499 vou mostrar para vocês os guarda-roupas tem mais por aqui olha isso esse pessoal tem gavetas internas prateleiras cadeiros um bom espaço estilo maleiro 1999 triunfo flex MDF e MDP tem esse aqui também gente com espelho vou abrir para quem não conhece tem sugestão para trazer guarda-roupa de solteiros mas em breve vou numa loja que tem também compartilho esse é o vereda 2699 três portas de correr quatro gavetas em MDP olha pessoal se você está pesquisando aí cabeceira essa com a mesa lateral moval R$ 479 é regulável e tem também a cama box colchão premium R$ 1499 pode parcelar em 24 se está gostando das nossas pesquisas inscreva-se no canal e deixe a sua curtida assim entendo que vocês gostaram e compartilhe o mais esse sofá de canto ele custa R$ 4799 com chaise dois volumes retrato reclinável pés fixo e um design bem moderno aqui tem sofá de todos os preços do barato ao caro para todos os bolsos e gostos e olha só gente mesa com seis cadeiras estofadas R$ 2899 rufato MDF tem várias cores máquina de costura elétrica R$ 1699 é a Singer leve prática e essa R$ 2699 bivolt TV 50 polegadas LG 4K R$ 2999 com bluetooth essa Samsung é de 50 polegadas R$ 3199 bluetooth e smart control essa R$ 32 polegadas TCL R$ 1399 gente 43 polegadas R$ 2.599 4K LG R$ 32 polegadas R$ 1299 da Fiulco compartilhe os nossos vídeos para ajudar alguém a economizar conhecer o nosso canal e desde já agradeço a você que compartilha que desça a sua sugestão R$ 1299 TV de 32 polegadas R$ 50 polegadas R$ 2.999 e assim vai são vários preços várias ofertas e os produtos que não estão em oferta fique ligadinho que volta em breve para compartilhar liquidificador R$ 89,90 e é isso que eu pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do vídeo se gostou inscreva-se e já deixa seu like meu muito obrigado e até a próxima pesquisa e aí e aí e aí